bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e lembrando aqui gente chegou ontem a nossa mudou na verdade aqui a ressurência prime temos aqui disponível o nosso rino prime anix também as duas armas, Ancrius, Aboltor, Skindo, Ricoh, tem quatro armas aqui mais os dois a frames como você tem que fazer aqui pra falar a gente lá pra você ter acesso a ao rino e também essa nix você vai ter que farmar aias tá deixa eu pôr aqui ó vou pegar o t aqui certo ó vou escrever aias aqui ó aia tem aia regia e aia normal tá gente ó tá bom cliquinho aqui isso tem que farmar tá falando essa aias você vai trocar aqui no próprio mercado você pode vir aqui ó também ó você pode vir aqui em marte bazar da maru beleza lá vai ter um npc você pode fazer uma troca também fica atrás da 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 maru ali tá ou você pode vir aqui ó na sua própria navezinha aqui ao mercado aqui em cima categorias clica aqui ó ressurgência prime tá bem em cima show eu vou trocar aias por relíquias tá vendo aqui ó pode perceber que tem oitenta de cada uma tem oitenta 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 que acontece geralmente são quatro armas dois personagens se você jogar com os amigos se cada um tiver dez relíquias dessa aqui é compra dez cada uma chama os amigos você mais três amigos né e cada um põe o mesmo a relíquia mas eu vou pôr uma relíquia aqui também não a vou porra de antes do exemplo é legal se pudesse radiar ela tá todo mundo bom a mesma relíquia radiante que acontece aí você vai pegando as partes também não tem o aboto é raro é douradinho isso com relação a lixo se pegar aqui a mesmo a nix o o neurovisor dela que é raro tá vendo aqui aqui o rino também ao rino o diagrama dele é mais raro também também você tem o comum em comum tipo mais para mim aqui ó eu peguei aqui ó você tem um comum aqui em cima também aqui ó você tem aqui o incomum que é prata e aqui o raro tá vendo então a chance de vir aqui já é mais difícil que eu aconselho você forma dez forma 40 áreas e você compra 10 cada uma você e seus três amigos e sair abrindo relíquia se você precisar de alguma força você faz com nossas lives monta o apetezinho pessoal lá gente me ajuda a montar apetezinha tal e pessoal sempre é cordial também tem discord e tem sorteios diários a partir das dez da noite e às 11 horas também tá agora onde que eu tô formando aias vamos lá eu já fiz um vídeo sobre isso mas só para esclarecer um dos melhores lugares que eu acho interessante de formar aias é o seguinte eu vou aqui em demos tá vai ser também aqui ó demos na terra insetos certo em venus aqui em fortuna tá mas eu gosto de formar aqui ó em demos aqui com a mãe vai ter a quinta missão com a mãe e pode fazer solo ou com os amigos agora se você for fazer na terra fazer lá na infortuna vai com os amigos tá eu faria solo em demos que eu acho até mais rápido na verdade ou faria depois também lá na infortuna insetos com os com os amigos tá eu apertei esse aqui viagem rápida vou falar aqui ó com a mãe certo ó contratos de recompensa beleza vou clicar em verso aqui ó com o mouse para perceber que tem aqui ó um são seis possibilidades entre elas aia beleza e eu costumo formar aqui tá nessa missãozinha aqui da missão o legal também aqui ó vem indo tá vem aqui curva e vem também a estrela ambar aí até agora um outro local também que é interessante que eu tô fazendo aí que tá sendo bom é o seguinte digamos que você tem pouca relíquia na nossa eu comecei a jogar há pouco tempo não tem muita relíquia que você vai fazer você vai liberar até chegar aqui ó libera os mapas tá vendo ó até chegar em void em void tem duas missões interessantes tem rap e tem uco são missões de captura beleza e a missão rápida se você sozinho deixa o jogo solo faz sozinho pega um gauss uma titânia um volt um próprio cong o legal que o cong tem no dojo do clã se você precisa de um clã só entra nossas lives eu adiciono você no clã tá a gente não tem nenhum requisito nenhum mínimo pode ser a zero não precisa ter nada tá que que eu fiz aqui no caso do cong dessa minha build aqui ó vou mostrar pra vocês esse o cong aqui eu tô usando só habilidade dois dele que é uma forma de fumaça eu saio voando e vou bem rápido beleza com isso eu deixei o máximo de duração possível aqui ó tá eu coloquei os mods de duração tá porque aqui um pouco de energia a duração duração também duração duração beleza esse modo específico eu já entro na missão com bastante com full energia mas na minha conta mais que a zero não tenho e eu consigo jogar também de uma maneira interessante tá então a nossa vida baseada em cima do dois tá eu vou mostrar rapidinho pra vocês e assim em média o que interessante deixa eu pegar uma missão aqui de aqui ó peça aqui tá aqui vem lite só lite certo aqui vem mesmo e nel beleza em média eu faço missãozinho um minuto digamos que tenha esse negócio do login né também não de carregar a tela sair da tela tá bom eu pego de média de 40 50 relíquias por hora tá e essa hora eu pego aí mais ou menos umas cinco aia às vezes até mais tá e aí uma boa porque que interessante isso aqui ó ó deixa eu apertar o dois vou sair voando interessante você que tem pouca relíquia você vai formar muita relíquia com o tempo se você fizer assim ó se fizer uma linha por dia em meu hora por dia aqui em dez dias você vai tá com aí pelo menos umas umas 50 aias tá e com muita relíquia que assim o fundamento do nosso nosso jogo aqui do warframe é você abrir relíquia né conseguir itens e também vender esses jogadores aí você vai formar o platina por isso né você vende as armas e personagem para outros pessoas para outros players principalmente depois que foi embora o rino reino vai umas platininha viu o rino muito muita gente joga com ele tá aqui pode vir a aia está ou pode vir também as relíquias tá aqui é questão de sorte ó tá vendo viu relíquia que eu vou fazer vou repetir isso várias vezes com isso voltar com muita relíquia e também formando aia mas se você quiser só dano só quero tomar aia lá em média lá cara acho que dá meia hora 40 minutos eu faço ali umas acho que uma hora eu faço também então uma hora eu faço umas 5 aias lá em deimos é meio parecido que é o faro aqui estou só pegando relíquia mas a longo prazo vai estar lotado de relíquia beleza gente vou deixar aqui mais ou menos pra vocês no finalzinho aqui ó a bilhão do que eu tô dando do cong tá não esquenta com esse aqui então tá gente aqui é só luxo por enquanto mas o fundamento da build nossa aqui do com que é usar o dois certo como vocês viram no vídeo e sair voando o máximo que tem possível só isso beleza então aproveita aí a gente vai ter mais ou menos aí quase um mês ainda que vai estar disponível tanto o a nix quanto o nosso rino beleza deixa o vídeo espero você na live tá que quiser vai participar das nossas live vizinhos abrir relíquia é a paixão de clã só colar lembrando que o cong normal é graça no seu clã tá ou no meu ou qualquer outro clã entrou lá você vai ter lá como se pegar e montar ele aí de boa falou tá mais deixa o link no vídeo valeu tchau tá chegando o jogo aí no domingo vamos fazer o vídeo sobre o jogo na expectativa pera aí é legal o jogo é bom é eu e não vou deixar não sobrado não joga dois jogos ao mesmo tempo caraca vida social pra quem faz parte falou gente até mais tchau